Oi pessoal, hoje eu queria falar sobre um grande mistério que aconteceu a partir de 2017, a história do visitante interestelar Oumuamua. Oumuamua, que é uma palavra que vem do havaiano, que quer dizer o explorador. Bem, como que começou tudo isso? Antes de mais nada, uma introdução rápida. Todo mundo é fascinado por objetos potencialmente extraterrestres. Disso a gente não tem a menor dúvida, né? E muita gente diz, jura de pé juntos, que já viu objetos voadores não identificados que podem ser relacionados com uma presença extraterrestre. Infelizmente, os cientistas têm um ceticismo muito maior com relação a isso e com boa razão. Porque a questão alienígena é tão importante, tão importante, que a gente precisa realmente ter certeza, até fazer uma acerção dizendo sim, a gente viu alguma coisa extraterrestre. Esse é o ponto. Como a gente diz, aqui na comunidade da astrobiologia, a gente costuma dizer o seguinte, que uma acerção extraordinária precisa de provas extraordinárias. Pois bem, qual é a história do Oumuamua? Em outubro de 2017, um astrônomo do Karatá descobriu um objeto celeste muito estranho, que parecia ser um objeto que veio de fora do Sistema Solar. Obviamente, a imprensa ficou muito entusiasmada, especialmente depois de que um astrofísico muito conhecido da Universidade de Harvard, uma das melhores universidades do mundo, disse que esse objeto poderia ter sido criado por inteligências extraterrestres. E o que a gente vai examinar hoje, rapidinho, nesse nosso vídeo, é se a argumentação desse astrofísico realmente procede, ou se ele viajou direto na maionese. Primeiro, não há a menor dúvida que, às vezes, quando a gente está procurando por alguma coisa, a gente acaba achando uma outra coisa incrivelmente extraordinária. A gente sabe que o inesperado ocorre. Não é à toa que eu escrevi um livro chamado A Simples Beleza do Inesperado. Então, realmente, a história do Oumuamua é fascinante. Por quê? O que foi descoberto é o seguinte. Primeiro de tudo, em 2017, a gente começou a perceber o seguinte, que apareceu um objeto no céu que estava viajando de uma forma muito, muito, muito diferente de tudo que a gente já tinha visto. Por quê? Porque a maioria dos objetos no céu viajam mais ou menos, eu estou falando de asteroides, cometas, eles viajam em velocidades mais ou menos de, vamos dizer, aproximadas de, talvez, entre 40 mil a 80 mil quilômetros por hora. Ok? Mas esse objeto estava viajando muito mais rápido do que qualquer objeto do sistema solar, a uma velocidade de quase 300 mil quilômetros por hora. Ou seja, 5 vezes, 4, 5 vezes maior do que a velocidade normal de um objeto que a gente já está acostumado, os asteroides e os cometas. Então, isso daí já despertou uma curiosidade muito grande. E foi esse astronauta canadense, o Robert Warrick, que descobriu isso. Como que ele descobriu isso? Ele estava usando um telescópio que chama Panoramic Survey and Rapid Response System 1. Ou seja, um levantamento panorâmico e um levantamento rápido do quê? De todos os objetos perto da Terra que poderiam ter uma órbita, que cruzam com a órbita da Terra, que é, na verdade, um sistema de defesa interplanetária. No seguinte sentido, se por um acaso um objeto está vindo em rota de colisão com a Terra, a gente quer saber, e a gente quer saber com antecedência. Então, existe um esquadrão de telescópios e astrônomos que se dedicam a ficar esquadrinhando os céus, procurando por potenciais colisores aqui com a Terra, ok? E foi numa dessas que esse cara entendeu e viu que tinha esse objeto viajando a velocidade muito rápida, e mais ainda, numa trajetória que era muito diferente da trajetória dos asteroides e dos cometas. Por quê? Asteroides e cometas tendem a ter uma trajetória em torno do Sol, elíptica, se eles tiverem uma órbita fechada, ou hiperbólica, mas uma órbita que a gente entende, que tem uma certa curvatura. Esse objeto aí não tinha, ele meio que entrou assim no sistema solar, foi meio que em linha reta e pum, saiu de novo. Durante um tempo pequeno, ele foi visível, porque tem que entender, né, que esse é um objeto que ele é pequeno, então não dá pra ficar vendo ele com muito detalhe durante muito tempo, porque você não consegue com os telescópios. Durante o tempo que ele foi visto, se descobriu que ele tinha um fator que se chama de albedo, que é o seguinte, é a refletividade da composição desse material. Então, por exemplo, se você tem um CD, que tem um lado preto e um lado branco, o lado branco vai refletir a luz muito mais, obviamente, do que o lado preto. Então esse lado branco tem um fator de albedo muito maior. Esse objeto, aparentemente, tinha isso. Ele tinha um fator de um lado dele maior do que do outro. Então, com isso, ficou concluído que ele devia ter, talvez, uma dessas duas possibilidades em termos de formato. Ou ele era em forma de um charuto, uma coisa elongada, entendeu? Um charuto em que você tinha umas duas tipos de rochas, uma mais escura e uma mais clara, vamos dizer assim. Ou ele tinha uma forma muito plana, feito uma folha de papel, essencialmente, que de um lado era muito refletivo e do outro lado não era. E é possível você estudar a trajetória, a refletividade desse objeto e calcular qual seria a espessura dessa pequena folha de papel, vamos dizer assim, interestelar. E a conclusão é que deveria ter entre 0,3 e 0,9 milímetros, ou seja, mais fino do que um milímetro, ok? Então, uma coisa realmente parecida com um CD, mas até mais fininho ainda do que um CD, ok? Um CD em que um lado é claro e o outro lado é escuro, ok? E com isso, e com a trajetória que ele tem, se conclui a velocidade que ele tem, se conclui que esse objeto realmente era o nosso primeiro visitante interestelar detectado por nós, nós humanos. Que já é uma coisa fantástica, que mostra o seguinte, que objetos podem sair de outros sistemas estelares, ou seja, girando em torno de outras estrelas, e podem vir parar aqui no Sistema Solar, ou passar batido aqui pelo Sistema Solar. E foi o que aconteceu com esse Oumuamua, ok? Ele foi, passou batido aqui pelo Sistema Solar. Nessa história, esse astrofísico, Avi Loeb, com o seu colaborador, Shmuel Biali, escreveram um artigo muito bem escrito, muito científico, fazendo o seguinte, vamos tentar entender o que é esse objeto, ok? Então eles mostraram, primeiro eles calcularam essa espessura, mostraram que o objeto deveria realmente ser uma folha muito fina, e que ele tinha a resistência suficiente para sobreviver uma viagem interestelar, porque você tem possíveis choques com micropartículas, você tem a possibilidade de, se você realmente é um objeto muito fino, se você encurva muito, você pode quebrar, né? E coisas do gênero. Então eles mostraram que tudo isso era possível. Aí um outro grupo de astrofísicos falou assim, de repente isso daí é uma pedra de hidrogênio condensado. Hidrogênio, gás e hidrogênio, a baixíssimas, baixíssimas temperaturas, pode liquidificar e eventualmente ficar congelado. Então o Lobo e o Biali mostraram que isso daí não era uma possibilidade viável. Então todas as possibilidades que outros grupos de cientistas haviam proposto para o Oumuamua, o Lobo e o Biali mostraram que estavam erradas. Aí eles vêm com a explicação deles, eles falam o seguinte, esse objeto, sendo super fininho e grande, provavelmente é um objeto que foi criado, ou seja, uma obra de engenharia extraterrestre, que foi lançado, aí eles falam especulativamente, eles não falam foi isso, mas eles especulam, que foi lançado por uma inteligência extraterrestre, possivelmente com duas funções. A primeira, tipo lixo, lixo espacial, né? Tipo que a gente tem aqui em volta da Terra, aliás é um problema seríssimo, tem um monte de restos de foguetes, satélites já não em funcionamento, que estão em órbita em torno da Terra, que são um problema, porque você pode ter colisões, né? Muito grandes, é um problema sério na verdade. Então o cara falou, talvez esse objeto foi criado por uma inteligência extraterrestre e virou lixo, e foi lançado para cá para sair fora do sistema deles. Ou, ou, a segunda possibilidade, é que na verdade esse objeto é um espião. Ele foi lançado aqui com o propósito de observar o nosso sistema solar, e quem sabe nós, nós humanos, o nosso planeta, a nossa civilização terrestre. Aí, cara, a mídia explodiu, obviamente. Bom, um cientista de altíssimo gabarito falando uma coisa dessas, todo repórter do mundo vai querer comentar sobre o assunto. E foi exatamente o que aconteceu. Aí, manchetes de seus jornais, o Avi Loeb ficou super famoso, e aí ele resolveu escrever um livro. E ele escreveu um livro justamente comentando nessa possibilidade de que, como ele havia eliminado as outras hipóteses, a dele é que estava certa. Qual era? A dele, no sentido de que a dele, que o Oumuamua é um objeto interestelar que foi criado, inventado, por inteligências extraterrestres. E o livro dele até fala isso, tem uma citação do livro dele que diz assim, a única explicação concebível é que o objeto era um pedaço de uma tecnologia super avançada criada por uma civilização alienígena muito distante, vinda de outra estrela. Cara, isso no livro. Então, o que aconteceu? A comunidade científica ficou horrorizada com essa história. Porque você não pode fazer uma acerção desse tipo, sendo um cientista conhecido, você não pode fazer uma acerção desse tipo com uma certeza que você não tem para o público em geral. E aí, o Avi Loeb caiu na defensiva, teve uma discussão muito feia que vocês podem verificar aí na internet, que tem um vídeo disso, com a Jill Tarter. A Jill Tarter é, para quem lembra do filme Contato, vocês lembram do filme Contato, que foi baseado no romance do Carl Sagan com a Jodie Foster, que é aquela intrépida astrônoma querendo encontrar inteligências extraterrestres? Pois é, esse personagem da Jodie Foster e do Carl Sagan foi inspirado na Jill Tarter, que é uma astrônoma de verdade, que é uma das pioneiras desse projeto de SETI, a busca por inteligências extraterrestres. Então, ela estava num seminário lá que o Avi Loeb deu, e ela falou, cara, por que você está sendo tão abusado, vamos dizer assim, na sua perspectiva, quando você não tem uma prova definitiva disso? Aí o Avi Loeb ficou danado, falou, vocês têm uma mentalidade muito fechada, vocês não aceitam ideias novas, essa comunidade científica é muito retrógrada, a gente precisa correr riscos grandes para poder ir em frente na ciência, etc, etc, nós somos um bando de conservadores, essencialmente essa é a história do Avi Loeb, que obviamente vendeu o livro para caramba, claro, imagina você falar que você descobriu uma máquina alienígena, é o máximo de tudo, mas o problema dessa história é o seguinte, é que o Loeb fez um erro absolutamente fundamental, que é o seguinte, quando você, em ciência, tem uma hipótese, você pode provar que essa hipótese está errada, por exemplo, ele mostrou que hipóteses que competiam com a hipótese dele, tipo, é um pedaço de hidrogênio congelado, ou é só uma pedra, etc, não procediam, tudo bem, isso é ótimo, só que você não pode usar o fato de que você está desprovando hipóteses alternativas para dizer que a sua hipótese, que é a única que sobrevive, é a hipótese correta, porque a maior probabilidade nessa história é que a sua hipótese também está errada, você não pode ir por eliminação, as hipóteses, as outras hipóteses que estão competindo comigo, estão erradas, portanto a minha está certa, não funciona assim, moçada, ciência não funciona assim, você precisa ter circunstâncias concretas e não completamente evidenciais e baseadas em argumentos que são construídos a partir de observações incompletas de um fenômeno natural, o Oumuamua só deu para ver durante um tempinho, e você não pode ter mil conclusões loucas baseadas nesse tempinho pequenininho em que Oumuamua apareceu, então o lobo fez um grande erro, a gente não tem a menor ideia se esse Oumuamua tem alguma coisa a ver com inteligência extraterrestre, muito provavelmente não tem nada a ver com inteligência extraterrestre, talvez tenha sido realmente um pedaço de pedra que viajou pelo espaço interestelar e foi atraído pela gravidade do Sol para passear por aqui e que já saiu fora de novo, entendeu? Daí até dizer que a gente está sendo espionado por inteligências extraterrestres, é um pulo absolutamente gigantesco e completamente sem o menor fundamento científico. Então o Avelot pisou na bola muito feio, confundiu as pessoas e se esqueceu de uma coisa muito fundamental, que um cientista tem um papel social muito grande e uma afirmação de um cientista tem um peso e uma consequência muito grande na cultura popular. Então você tem que tomar muito cuidado quando você faz uma afirmação para não estar exagerando ou querendo talvez um pouquinho de popularidade e confundir as pessoas e com isso ferir a credibilidade da ciência que nesse momento difícil que a gente está passando é a pior coisa que você pode fazer. Então me perdoe, Avelot, você pisou na bola, eu te conheço há 20 anos, mas você não devia ter feito isso. Foi um grande erro. Ok, pessoal. É essa a história do Oumuamua. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E se vocês ainda não perceberam que eu estou lançando um livro grátis na internet com 15 ensaios, vão lá no Telegram, vão lá na bio do Instagram, vocês vão achar os links. Baixem o livro de graça para vocês. Ok, moçada? É isso. Tudo de bom e a gente se vê daqui a pouco. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e se quiser, assista mais dos meus vídeos.